Bem! Tio Pé, de divulgação em mim Brrrrrr! Uhul! Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Te juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Te juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim E o farral da roça é mais ou menos assim Que é Rodrigo Silva Vai lá, chicota, chicota Essa música que eu vou tocar aqui Essa música é boa demais Eu tenho certeza que a galera conhece E vamos fazer um ensaio aqui, né Compartilhar com vocês Compartilhar pra aquela galera que curte O som do Rodrigo Silva na roça Eu vou fazer mais ou menos assim Essa é boa demais É boa demais Ela chicota, chicota Puxa, som, fone Agora essa pé de bora É pra dançar, minha agarradiça É Rodrigo Silva Vai lá, chicota, chicota Eu vou fazer mais ou menos assim Pra galera que curte Rodrigo Silva, vai Festa na roça é pra lá de bom Eu sou foneiro Eu sou foneira que comando o som A gente toca a moda sertaneja Comando cerveja e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada toca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-mexe Todo mundo aponta Faz o que dá conta É um beija-beija E nesta peleja Todo mundo topo Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe-mexe Todo mundo aponta Faz o que dá conta É um beija-beija E nesta peleja Todo mundo topo Eu que não sou santo Também tô no meio Festa na roça é pra lá de bom Eu sou foneira que comando o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada toca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-mexe Todo mundo aponta Faz o que dá conta É um beija-beija E nesta peleja Todo mundo topo Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe-mexe Todo mundo aponta Faz o que dá conta É um beija-beija E nesta peleja Todo mundo topo Eu que não sou santo Também tô no meio Se a Rodrigo Silva vai vir Vai na chicota, na chicota Aê, tudo ao vivo Deixa o pai tomar uma água Pra limpar a garganta Vé, né? Bora fazer mais um Essa aqui é boa demais É isso aí? Vamos fazer mais ou menos assim Pra galera curtir Rodrigo Silva ao vivo Resenhando, né? Compartilhando já com a galera Tá bom? Vamos fazer mais ou menos assim Pra galera curtir, ó Puxa meu patrão Puxa meu patrão E eu só pego se arrumou O outro rapaz O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu Eu posso ser um cachaceiro Eu posso ser um cachaceiro Mas sou um trabalhador E porrozeiro Eu posso até ser um bebum É Mas nunca lhe relei o dedo E ele bebe mais que eu Ainda te bate E vive limpo a todo mês Eu falei Ela falou Só te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Mas ela falou Eu não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu Puxa meu patrão Vai na chicote Vai na chicote Pim! O roda roça é assim, ó Ela falou Não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Ela falou Não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu O outro rapaz Ele bebe mais que eu Ainda bate nela Essa mulher enlouqueceu Agora Eu posso ser um papudim Mas eu tratava com carinho Eu posso ser um castaceiro Mas sou um trabalhador E forrozeiro Eu posso até ser um bebum Mas nunca lhe releio o dedo E ele bebe mais que eu Ainda te xinga E vive limitando o medo Eu falei Não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Ela falou Não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Ela falou Não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Ela falou Eu não te quero mais Porque eu sou pingo Se arrumou outro rapaz Puxa, meu patrão Dois pra lá, dois pra cá Rodrigo Silva Aê É isso aí, galera Lembrando que é apenas um ensaio Quem gostar, curte, compartilha Já deixa aquele like É Forró da roça é assim, hein Tudo ao vivo É isso aí Bora fazer mais uma, então Fazer mais uma pra galera curtir Dançar Essa é boa demais Essa aqui eu gosto muito Eu vou fazer pra vocês, viu Pra galera curtir, tá bom Já pega o seu passo e prepara Vou fazer mais ou menos assim, ó Chama Me diz aí Porró da roça é assim, ó Tudo ao vivo Aí Aí Trem bom demais, né, galera Rodrigo Silva ao vivo, né Rezanhando Né Já tô compartilhando com vocês Lembrando que do jeito que eu saí aqui também A gente vai deixar, né Compartilhar tudo ao vivo aí, ó Bora mandar mais um, então Mais uma moda boa, né Pra galera Curtir A pegada do Rodrigo Silva, né Quem gostar já deixa o like Compartilha aqui no meu canal oficial aqui Rodrigo Silva oficial Quem não é inscrito, ó Já se inscreve aí, tá bom Bora mandar mais um, porque essa aqui é boa demais, ó Essa é maravilhosa, viu Desculpa se eu não soube te encontrar Me desculpa se eu não soube te encontrar É diferente, vai, irmãs É Rodrigo Silva ao vivo Aí Olha o Rodrigo Silva ao vivo, menino É diferente Isso aí, resenhando Aqui em casa E já compartilhando com vocês Bora fazer mais uma moda Essa é boa demais Vamos tomar uma água Aí, bora fazer essa aqui, ó Vai na chicota, na chicota Esse é Rodrigo Silva Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pense em mim Por isso que eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que está sozinho Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Isso aqui é pra galera curtir e dançar na pegada do Rodrigo Silva Mais uma vez assim, ó Mais uma vez assim, ó Chorando e sofrendo Chorando e sofrendo assim Eu sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Far Elo Seja que eu estou sofrendo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma